Olá pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Bely, se você não me conhece é porque você não é inscrito neste canal, então aproveita e se inscreve aí embaixo, não esqueça de deixar o seu joinha e de comentar no final do vídeo. Final do ano, muita correria, eu sei bem como é que é e às vezes a gente tem só um diazinho livre pra ler alguma coisa, seja no domingo ou no sábado, ou que nem eu, que normalmente a minha segunda-feira é livre, porque eu trabalho todos os outros dias. É legal a gente ter um livro divertido e que a gente consiga ler em um dia. Então eu fiz uma seleção de alguns livros que eu li em um dia, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, e pra poder indicar pra vocês. O primeiro livro que eu escolhi, que eu li em um dia, na verdade eu li em algumas poucas horas, porque eu fiquei enlouquecida com ele, foi A Fuga da Biblioteca do Sr. Lemoncello, que é a história de uma biblioteca de jogos que foi criada pelo rei dos jogos, que faz os melhores jogos de tabuleiro do mundo. O protagonista vai pra essa biblioteca, porque ele foi sorteado como uma das melhores redações. Na verdade, escolhido, né? Porque não foi um sorteio, foi realmente escolhido. Eles passam a noite inteira dentro dessa biblioteca, eles têm que descobrir como sair, e quem conseguir sair ganha um prêmio muito especial. E é super divertido, é um livro que faz a gente viajar na imaginação, e eu gostaria muito que existisse uma biblioteca dessa de verdade. Outro livro que eu li muito rápido foi Esperando por Dogo, que conta a história de um cara que namorava com uma garota, e essa garota deixa o cara e deixa também o cachorro dela com ele, que é um cachorro horroroso, que ele não tinha muita afinidade. Mas ele acaba virando o melhor amigo desse cachorro, e o cachorro se mostra ser uma criaturinha incrível, e é muito divertido. Se você tem um bichinho de estimação, você vai adorar esse livro. E é um livro muito bonitinho. Outro livro que você pode ler em um dia é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. O livro mesmo se passa em um dia só, então é bem legal, é sobre dois jovens que se conhecem num aeroporto. É um livro que realmente já é bem curtinho, mas pra mim não importa o número de páginas, eu acabo lendo rápido, de acordo com a fluência que o livro tem. Mas esse livro é uma gracinha, e você com certeza vai conseguir ler ele bem rapidinho. Outro livro que eu li muito rápido foi Fuja Coelhinho Fuja, que conta a história de uma família que está na Segunda Guerra Mundial, e é narrado por uma menininha de 12 anos. O nome dela é Lizzie, e o pai não queria servir na guerra, porque ele queria cuidar dos filhos dele, e eles começam uma peregrinação pelo país, pra fugir do exército, pra que o pai consiga cuidar da família. E é uma história muito triste, mas é muito bonita, é muito inspiradora, e você lê bem rapidinho também. E o livro é muito bonito, ele é cheio de trabalhos gráficos incríveis, tipo isso daqui. Outro livro que você lê bem rapidinho, que eu li recentemente e adorei, foi George, que conta a história do George, que na verdade se sente como uma garota. Que é muito interessante, porque é um livro que conta todo o pensamento de uma criança que é transexual, ou seja, que ela não se identifica com o gênero que ela biologicamente nasceu. É um livro lindo também, é um livro que eu também acho inspirador, e faz com que você pense bem sobre a vida, e que você pense em ser quem você é. Outro livro pra você ler em um dia, é A Fera em Mim, que é da Serena Valentino, e é um livro que conta a história do meu príncipe, no caso, o príncipe da Bela, que sou eu. É muito legal, porque assim, tem vários momentos que você tá assistindo A Bela é a Fera, ou lendo a história da Bela é a Fera, no livro original, que você se pergunta o que a Fera estaria pensando daquilo, ou como a Fera reagiu em cada situação, e é muito legal, porque esse livro conta toda a versão da Fera da história. Então, eu amei ler, eu li super rápido, não sei se eu li super rápido, porque o tema me interessa muito, mas, eu tô super feliz, porque A Bela é a Fera tá super em alta, graças ao filme que vai sair em março de 2017. Inclusive, a Zahar lançou agora, vai lançar agora, um livro oficial da Bela e a Fera, como os clássicos Zahar, que é muito legal. Mas, enfim, A Fera em Mim é um livro que você lê bem rápido também, e é muito legal. Outro livro que você lê bem rapidinho é Como Ser Popular, da Meg Cabot, que a protagonista Stephanie Laundrie encontra no porão da casa dela um livro que era da avó dela, que ensina como ser popular. E ela começa a seguir esses passos pra se tornar uma garota popular e deixar de ser excluída. E acontece muita coisa com ela, eu lembro que eu li esse livro há muitos anos atrás, mas lembro claramente de tudo que acontece nele, é um livro que marcou muito a minha vida, e ele é divertidíssimo. E o último livro que eu vou indicar é Nunca Jamais, da nossa queridíssima Cullen Hoover com Taryn Fisher. É um livro que eu sentei no sofá de curiosas, eu tinha acabado de receber ele, eu falei recebi, né, eu tinha acabado de receber ele, e eu comecei a ler, e eu enlouqueci, eu comecei a ler, eu li loucamente até parar de ler, até terminar, sei lá, eu li em duas horas esse livro, e eu fiquei doida, eu precisava ler a continuação, eu tive que ler a continuação em inglês no celular, mas mesmo assim eu quero os outros livros, porque são três livros, né. Na verdade, é como se fosse um livro grosso dividido em três partes. Conta a história do casal de protagonistas Charlie e Silas, que eles acordam sem memória, eles não sabem o que está acontecendo, eles não sabem o que deixou eles desse jeito, e eles mal lembram um do outro, então eles têm que ir descobrindo aos poucos o que está acontecendo com eles, e é um thriller YA muito legal, que eu recomendo também, e você vai ler super rápido. Bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado das indicações, eu tenho certeza de que todas essas daqui vocês vão ler muito rápido, e me conta aí embaixo se vocês já leram algum desses livros aqui, ou se você tem outro para indicar, para ler em um diazinho só. Um beijo para vocês, e até a próxima! Tchau!